A CIDADE NO BRASIL 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 a gente não tem muita coisa para o que está em fazer isso até o que foi a desentirado a gente vai para o que ele não pode ser bora do corpo não é só um para o que é o que é o que é eu 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 o senhor não aceitaria é realmente o senhor na da boca a chi vô 14 a casa o senhor biga para cuidar com um bom bom trai de não tá me torna com com tão tratado na venda não o senhor não co ta com o dinheiro de talha aí não não liga loja a partir da con não há tinta por conta não cheia essa daí a que a cance que no ti primo o primeiro é prazo então a gente vai fazer o 7 arquivado a gente vai estudar a gente vai estudar o cardinal este겠습니다 desentificado o sininho se formasse. Agora, eu soube a conta o compradoras de dois projetos, o que nos pagamos, o que nos pagamos para fazer o set de implantas, o que nos pagamos, nós vamos para o compradoras do projeto, o que nos pagamos, nós vamos para lágrimas. Nós temos o nosso contrário, mas caramos, e nos pagamos para carregar. Aém. Isso cria as coisas dos projetos. não é bom ok não tem minh 1 minh danh Viettel Ráp Sô Lý Bó Kê em tính em đòi pê em a chê não dáng mạch vinh hã chê nó cũng đã buộc ra cổ nông kia vô ta đọc bê gặp chát bóner gần lấy que ta thơm mê cãn đá oi ta cãi nâng lóng bạ tư vô kia vô kênh ha cana cãi nâng lóng bạ sắp hiếp Então eles vão achar dentro de cada vídeo. Vocês vão achar muito o som da graça com howards, Depois disso, o que as vezes, o que as vezes o frio pode ver como Deus entra em nosso emprego tudo issoался aqui, E a verdadeiraadação do arroz, espontávênio 3x o qual temptationrel Mas não estava menantar de sangueja, mas de sangueja Então, eu tenho um cuidado de que não estão em maestros Quando eu façamos isso, a partir desse para ficar no vento Eu vou fazer isso com sombra aqui Quando eu estou em maestros de assomante, eu estou a maestrosel E vou ser um novo para nós Bom, eu vou te fazer isso comigo Então, vamos lá. não quem é bom não tem que circular de vêm sem 2 de vêm da lãi em se encarnar um aquizinho bora que com pranano porque não tem que ficaria aqui em fazer isso aqui e eu ven que o dinheiro antes eu como não foi até oração majuel 저fa é na luta e dano aqui que não hái e tem que ganhar a lei da e de 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 um a a e de 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 uma a o o o e nós não conseguimos fazer uma coisa mas nesse caso é que nós conseguimos lembrar logo da casa e outros eles são santos hoje nós estamos agora vamos nós vamos então quando eu adorava aqui da minha vida Então já está difícil de dar uma crise para algumas olhas o que é o vídeo da minha mão tá sát xam vì biết que não bom da vô lá em o mẹ lát của ta đang viết hiệp là ngôn bom ano-day em eleve Soap Group dâng ta đang sát xa của Trên Kê là ngôn bạc mạch aida para fazer lúc não chắc em gặp ông gì viết hiệp là ngôn bò che nó phải là ngôn mạch à môi tiết đó em kia ôm trẻ kia ôm bỏ riêng cai để bạn mô nó não é a tập hiệp đại bàn màu nó là Tha Khan Pram chỉ có đại bàn màu nữa vì chiếc lai vì chiếc phó em bóng á đất cả lại khi dù thả triệt triệt buồn môn ông miền ai mà nó đi mình muốn nó luôn anh cắt ấy cả ấy cả em cái chú thành trang này đọc về chỉ vượt riêng cai bó kê để bàn màu tên của màn nó bảo này lươi khơi đập Apple trời miền sọc miền tục kỳ vô thả nâng cầm bóng tại sao Paul nó bỏ cám chạy tình lai đại bàn phương màu ở đây dân chụp đi chụp nó miền phanh hạc là sọc tục lá nó nè Ừ kỳ vô thả riêng cai đại bàn màu chỉ vượt đại bàn màu nó cứ cầm bóng tại sao Paul cầm bóng tại chấm rạp bên chi thì mũi là đất cả bọc luôn anh chân á đạm bày ở bạn đón đập tiền cứ cả lột bó kê đúng nó cơ kê nó chia diễm dùm bọc nó ca thơ ba riêng cai đó là đạp bây sao con vào bằng nhạc xoay thỏa dù lại áp mên tư tạm một đá bình thật vô thả luôn ai nó chấm phía cầm chấm phía cầm vì muốn nó cầm lại thơ bàn nó cầm bóng áo cả sao phát bạc nạ bạc nạ nâng trọng tổng với ổ nâng dân dương phần nhập thơ bia tao bóng tất lời nhà một thằng một thợ ba riêng cài tấm chặt tổ thả nốt thơ bọc chi cà phê riêng sao cho nó hay mà chú ý đổi dân chữ kẹo lùi kê ngô màu đường chữ kẹo lùi kê chẳng đồng nó cái bây khá ạ Ừ còn đấy hả ơi mình chồng chữ kẹo vô thức rock thơ ca mong ngọc chào mong đòi bàn một từ lụ cố lụ bây lụ kê cái này thơ bệnh đó hoặc quả đẳng bấy đọc xoài ở vị trọng tư đó kỳ vô thôi chạm bật thơ bạc nâng nhâu 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 tìm bọc bảo vệ tức cảm chặt lời miền tức này nó bị đạch ở tờ bộ bà chàng lây miền tất lời vì sao có tớ bị đạch tức ngọt bình nắng tớ sâu rồi mùi cái dù từ chóng ạ trẻ tờ rối cho nó nhôm tàm toàn này tâm đất tìm bảo kỳ nó dành xa tiết cái chồng dây thà à vầy để bàn bộ nó phê lời nữa vì chị Paul nó bỏ chạm thì muốn nó hỏi vẫn đang thả chạm vào má này vào mạng 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 đất đấy anh mà bảo mạng sau xa ổ xa ổ xa ổ thơ miền này thà nó qua lời cái dù lấy áo hồ lên tranh tớ anh đi bảo đào y ngọt tàm ở đòn nắng lây miền tùm nào tỏ từ những người thị báo kê với nhau này thử tục nó chết không thử nấu bây giờ tất chết nó nhu nợ có thể thái miền lông hồ lên bà lấy chọc em hà hà có cài nó bà cài lông con năng và cài kháng bảo lây bà cài kháng vô hà sá bạ tử lên Então eu digo que cháu que não estava achando pra. Eu percebi que não estava achando me chorando, mas estava chorando pra. Eu percebi que ele estava achando que estava achando para trás de me. Porque não estava achando e não estava achando, não estava achando nada? Eu plegava por fora. Eu estava achando. Claro que não estava achando, nãoل sozinha, não tinha espaço. não vai aparecer né quando eu estava engrado não cocasse com a eu recently tia mon Aleva Wien 1992 1 Cô Chia Do Então cú de chút 1 1 Cô Chia So Gi dem Ganze pensar em que eu não sei mas como fez mas como dizem mas nem de frutos nem de frutos o quão taiー não vai ficar banal não vai ter nenhum você não vai ter năng mais de novo meu irmão ele não tặng não vai não vai não vai não vai meu irmão não Então, eles estão fazendo a falta de pessoas. Não é nada. Eles estão fechando. Eles estão fazendo o que eu não posso ir para as pesas. Eu não estou fazendo nada. Como você faz isso. Como eu não estou fazendo nada. 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 Outro E aí Assim E aí E aí E aí são para uma colinada Enfoliar dourada Descionar Emagre as cavitação Com mais Debros mais Cuidado Algum Emagre as cavitação Têm Eu Mug Eu Então, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso, vamos lá quando eu estou resolvendo a pagar, ela está no local e aquilo não é nada tudo isso foi um prazo então eu faço isso eu e que vem sempre depois eu vou colocar aqui eu vou colocar em cima aqui nós estamos e não estamos Ai, ai, bota as, rosas, escutadas, ordering o cold water. Coi tranca satis não qu判 para nada E aí, o caba de Okay, aqui em rivulho Lurão Okinares metas que de de rừng pretria dirimma Kim Sao Tomu Dinh nó đừng quên aí ạ cháu Bua Toro Okina mau Vícik Ban Sản áp Mê Liên Ban Kê Long Lagi Kinh Mê Liên Ban 왔 kia aqui em Buông mua nó về trèo tia ao nga crowd guess Thao Vinh chen chê chế Amado Lung no 1 3 tu Gyuan um tu e não tu cú tân ông tu cú tân ông tu cú tân ông tu cú bọc thu tru đồ bà từ chùm as torres da para o porto. Então vamos si pra grande. Aqui está em eu vou contar mais um enfim, não, muito bom. aqui não está na treo chão bộ aí eu vou riêng chão doctor com thái riêng doctor 1 cái này không doctor night bed em em chăm sóc doctor toàn man với cái ca nghe phong toàn tranh thơ ca vóng mà đoán với tên tía bất kẹt này cho môi của chế nó bị ngon của con doctor có bị cho nó có bị cho nó trong đánh đảo của nhà liên sâu chứ nào nó hãy đánh kí thường chắc hãy đây mới thế chứ ai chê lấy cho nó vui vui cái dây đấy nó thì trên 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 chế các ba bó quát giờ tới đúng aqui em lhe do que eu acho que eu quero que o ok que eu tenho vida aí thời gian hái lês você não tem nada para não vou cair praia não tem que que tem a mát bóng cháu em ta bóng cháu em ta bóng cháu em ta bóng cháu em ta cơm tám dáng não mas euco para leitão mà nhà phải chung đồng que tem 18 sué sát đàm lá cho é é o nyt predictions da esse tipo de spacesrado no momento O que notamos o Every Night está dando amigos aqui no captured no o o o o o O Forba o trabalho נ não tem mais cháy de thêm dao som não dáng xúc ai cuốn dâng a ti no veas 3 dentro do chữa trạng loại da clon and you try to write miền hãi mình hoài em nhau cân mơ liền chóng đọc tớ từ chiasla cho mẹ chết buộc sáng na chê vô dạng bệnh em tham trai dô mẹ mơ là công thái con 3 tức nặng là chev vô múc a cài giấy tí mỗi tuần đâu tuần đâu tuần đâu tuần đâu tuần đâu tui đấu ửa nhạc buộc nó phụ đặt na Đằng mình đợt mạch sẽ có hạt chê gặp đảo chiếm một phút nơi minh cà lé Então queria você falar também que não mande a propósito. O que você está falando aqui é uma limbo que não é diferente. Você está pedindo essa peça para todo mundo? Eu tenho certeza que estamos fazendo 1 par de 4 minutos para todas as pessoas. Se você tiver a sua empresa já faz o seu loto e não transferir nada Então você vai pegar essa outra pessoa Você vai jogar alguma coisa Se você vai jogar alguma coisa Então você vai jogar uma coisa E é isso Você vai jogar uma coisa você não consegue tem uma fronca e elevação para o víncer, umبة, é uma fronca marinha, ela é uma fronca, tem que hatch que tem, a gente não manda, a gente não manda para o víncer, o víncer tem que se a dar. é o o o o o o o Muito obrigado. 2 milhões de reais. 1 milígdei de salão do Roadster é초amente. 3 milígdei de salão de salão de salão. Tico em trabalho. 1 milígdei de salão de salão de salão de salão de salão . 1 milígdei de salão de salão de salão de salão de salão de salão. aqui no p ma bua uma pênh tiết hãi kênh miền bê liên bó kê này não phải chạy kênh miền bê liên bó kê cá lát thị cái tròn croc mà dáng mẻ che là cái miền từ sau đây bó kê mà cặp lụt này em đòi pênh mẹ buồn mặc crom tiết cao chung mua thá em vô para trị trụ em hãng lợi para trị trụ 300 giây cao cho dây mùi tiết cứ ca trị vụ a tri vụ nó cô lập biếp đẹp bút sửa điên tài che đẹp bàn tay vẫn chưa là đẹp chơi thải dẫn cho cho cá tài tùa tay luôn bó kê là việc hạ bất băng thằng lớn ạ thằng cao hai cái miền vọt có thể bắt bó kê giấc nó nè thơ nê thơ nụ vô thả với thi đang có mang lại kê thơ nó chui bằng sọt cái này khó chị bọn cổ sọ đo kê khó nằm bây bẩn sọt nơi vừa nhiễn bỏ kê nó phòng anh tập hệ trọng nó cài ra trị vụ có miền đẹp bố ta mà vô mà vài những tiền hóa cái miền miền bó kê này mới đến bó kê nó mà lúc lệnh liền ở lò phê tí bốn cái hai tháp bụi đẹp bì chỗ bây chỗ này có đoạn ba chứng kiến tích này nhưng mà nó gọi tìm sầm mây nát đài bộ phận toàn trạng đăng ấy nãy nãy rộp an sạch nạp bà đẹp bì chỗ cư lỏ của bà đẹp bì chỗ nó nghe chứ không lô tê còn là tham bà đẹp bỏ kê nó miền hạt miền pha phần dô trai tàn của lồng ở phần riêng lại can sao pham phòng riêng lại thượng bằng sau cái gì bên tiên này bệnh à bệnh bị chỗ này không nè bộ bỏ kê nó cứ gạt khi xe lịp kẹt hoa mặt đa xe lị xo chăng tình thì vừa đổi tạm bỏ gì chứ nhưng sẽ xo chăng ở cái miền mềm bỏ kê kê bởi lên bị sao pham phần riêng thì cả tàn nhu phần riêng thì thượng bọn cả thàn sô phần riêng tiền rộ phần riêng bệnh với chắc này mềm bỏ kê nó miền sao pham sao phẩm vây anh chẳng đồn nơi mà ta biết biên kê ở bên nạp biệt biên cầm học thơ khó tư tư lơ kê hói sẵn ruông làng vinh cả mà tốt làng vinh ấy chăng bó mê đến bỏ kê nó còn bảo chặt tốc thạc bê đại bộ phốt màn toàn ta đang làm biên tay ở sạch nào bọc ở đây tùy chỗ nóng tê còn bà hảo là cô phần riêng nói một nút trẻ ốc nọ bộ của sọ này bọn tài kênh của mình mà tập hiệp ấy từ bằng hành với đường sạch chạy thông chết bằng hành với đường nập biên bản tê bộ phía chôn nó bọn tài chặt tốc thạc bận 3 tàng bây tàng bốn để bàn lực là nó cồm nóng lọ trên kìa cao bóng toàn bàn score bộ phốt một cái liền màn toàn bán score bộ phốt rộp án phải đi chỗ năng ta rộp án phải đi chỗ năng kia rộp án phải đi chỗ năng bóng toàn tham mất đăng vì thầy nà nó bây rôi chạy tốc tẹo đắng ẻ ừ ừ ở tiền bốn đẹp mà bàn lực là ứng bóng nó a chì vụ a chè là phim của miền mềm bỏ kì a chè có miền mềm bỏ kế a chì vụ có miền mềm bỏ kế bàn tay tách à chì vụ nâng ở đây bị chỗ cái miền mềm bỏ kế hay miền mềm bỏ lệp bị chỗ nó chẳng dành kỳ tìm cho môn bộ phốt bán trả đắng môn bộ phốt trả đăng cà bóng nơi viên màn toàn trên bốn á A tặng buôn ra nó ngạc ăn ngạc trên xe tiện băng vô ngoài tình tìa mà đang chứa sát nào sẽ xóa tư chứ đó này còn hạ buôn đẹp mà lực lại nó có ra việc riêng và con mốc thiên kê bằng anh em đau về và xam phút rạng đằng hạ năng dây cát nữa là về con bàn trả đắng Ừ tập bồn đây con cơ thả anh ta thả cốt cô chui là nà muôn kì bảo vệ vệ trà nà mưa tức chanar nô nà nát lại kịp bỏ phốt đài miền tập mắt tập hệ bộ phót chắc là bộ phốt là mống que nos dizemos o que nos nos fazemos E usamos um o que nos fazemos se fazemos para nós nos fazemos e-moda estão lá tudo eu não deixei aqui que qualquer mas não fizer não fizer isso só aqui eu não sei que tá eu não sei que eu fiz eu não sei que eu não sei eu não sei eu não sei eu não sei que eu não sei o nome de tên do Brasil. mas que o presso deautres estão aqui a gente quer que o pulado, que o pulado, que o pulado, não tem um grande, mas o pulado e não está se afrou o pulado, não tem um grande para quem está mudado, mas não tem sozinha deo mais muy grande, um grande, tudo isso as leves São Paulo, não tem um grande, educadinho, queria-se eu filmavam com também temos um grande, nós temos uns no milho, prazo a van tam cúl 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 para o número rú trobo não em báo rú dê o tên oi nai coi tên tem trá đăng do vai de tê tem án chưa coi lái còn ai không Ừ rút chân thì bóng con cân nao lai nao não dám ra daí a nhanh chặt lá trên kia da mão bídeo thoang a venipon tên vô thoang mai cho tức bắn vẹn kỳ chang pram năng bạn trả đằng lăng dây cát naşong a crow crow 1 tiên lá hô mas ao cai 1 tiết praxam pot chập bán 0окации chan tê chan tớ Então, vamos lá, vamos lá. estrangeira o o o o o o o o A gente tem que fazer um passo o passo ele. Para o passo a passo, não podemos não saber mais. Determos o passo a passo. Para o passo a passo, a passo a passo tem de lado. O passo a passo, a passo a passo a passo. Seu dia a chegar no mundo. A gente que aquela pessoa vai fazendo um grande. Ela é o tipo de gestão. Mas ela é o tipo de gestão. Sena ela foi uma grande. Mas ela foi uma grande. Ela foi uma grande. Mas a gente na casa vai lá. Sao a san , sao no san ? Mas a gente vem lá. A gente vai lá então. Trico aqui pode. Nos vemos. Mas colocamos na conta. Ou pua aí vai lá. Mas a gente vai lá. Pelo aqui a gente vai para já aqui. E o nosso trabalho vai lá. E vai para o mundo. Ou assim, a gente vai lá. Então, vamos lá. Eles precisam deixar essas duas coisas se não mesquem espaço inicialmente o que você acha basicamente eu acho que estamos a falar o importante 17m seisa mais sem para ver o assim o que as pessoas estão seGB탁 Então eu quero falar com a primeira vez que eu aprendi. Eu vou responder agora com a primeira vez. Hoje vocês estão falando antes da primeira vez que eu aprendi. Nós estávamos com muito mais espaço eamo. Mas você vai fazer com isso. É isso eu para fazer com isso. Então eu vou fazer com ai dias mais se você tem na hora de ver com isso. Você vai fazer com isso aí? Viver com isso aí? a pena eu mandei tem na dia de taxa na tuji de um irmão não há muito mais o seu marido capa bằng 2 milho o meu irmão— é um irmão Leandro Moral da Sala que limita esse ra Rydell a criança não me dá pra cá e já não é con mal na mô te cortes liu xilien cê tê a bora xa caê sobró qua kola bora xa ca sân kê pinup de xa ca terei de bán thêm bó quát là tê conmian merion mà crom bó quát mà phê bó quát anjo tớ lám báy bó lê một look em chăm mê riêng then con áo xe mo tha là tí sát ma lát thị cửa vai te bám o pica kết áp naut tem aqui né o jesus é um é um é um é é é é é é é lá mas lá tinha nada mas lá no documento é nó para que você chân com chego ela para mais um nome da fala para a coisa para que ela seja tuha na para de tubon trân chân chavem o o que eles chão ches chão eu numa casa de mágão no bela vai dar para o texto e dãng mít rôn na dãng mワ no monó mais de bócoa nhanh miên mga aflu a quanto tem no lo de presumed chân 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 Então vamos atirar mais. Porque meio que agora ele saiu como uma pessoa de Casasana cumprindo. Então é só o trabalho. Ele sentou como está um lugar. Que ele saiu como fazia. Quando ele saiu como a pessoa de casasana, ele ajudou como o quê pra ela. Ele aprendeu a fazer o outro. Mas ele aprendeu lá. Mas ele se lembrou as casasana. eu não vou dar para mim a morte a chum luta xe vizas na banho de verão chấm lê hót de verão sát na tìm viên sát na ma mát với cron da chiche money merion đại viê sa dêng sọc ngay đứng diễn áo chung tát được sợi bó rưu sợi sợi dẫn anh không a fút ong dương có biên merion bóng o vídeo é super tem por o que vocês vão fazer de novo o cara aqui em Lê Còn Lâm em não em mim as na menetra chique. Lê vai ter me lá no meu pai thang lã sát na lã chôm lừa anh os na ai vẫn có thể nhé Đika Rui Lom o man dáng Bátam Pân Tức minh chôn nammo atrasana thì em cháu lãnh đúng minh chôn nammo atrasana aqui em chia sétar em tính bão vô cho tên de grab nhôm nha lé trá caço cũng toàn xua này chung probar nhôm cơm bần xua tức atma toàn man sao em lô tên lực bạc từ em hãng nhanh dê chùm vô lẹ trá caço nó nhôm nam ăn xua cùng thay đấy à 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 nada mesmo que não seu também tem rango para isso eu não quero não tem as aixão as doutor no chão que ter á blessing na 발�am da parte da não é uma da foto tá na merion robocrups assimível com amor compor a chão cobril chão chung que o sábada há nâng Então, nós temos que fazer isso. Estou sentindo aqui, deixe de local. Vamos no surto no nosso caminho. Têm aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. é 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 o 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 Quando eles não nos mandaram, eles nos mandaram mais. Eles não nos mandaram. depois de São Paulo, tem um bombeiro a causa do que fazenda de Jesus, ele não deve dizer na igna minha uma questão. Ele vai estar usando recursos para a Igna da Igna Alimenta de Jesus. Então ele vai assistirому nosso dinheiro também. Mas o stress são importantes para o white O que eu estou com as suas costas É que eu estou com o palo Eu estou com a threw o site O que eu estiver com os, A gente está em fazer o site O que eu estou com as suas costas Eu estou com os, A gente está com as suas costas E eu simplesmente eu estou com os Eu estou com o time de ponte Então eu estou com o investimento não vai ficar aí só porque o que é o waterman da sombra aqui tá cho a chica praia bota mas não é hôn hai bolas a tên aí não com a proie proie caita cair lua aí não vai dar o teuco proie dão tê a na faz proie a rung de tuyên thai trou da mau ainda vai para mim pra tên não tem amor ao da pô tên bóra xa tử minh lạc lá praia eu te pôra tô tô bom né praia mandem chắc bạch nhanh tá dương não anh joe 1 praia anh em namai praia de hoti kê bóra micrôn copi ánh bàn a Então, esse é o mesmo. Mas, o mesmo que se conheço, eu estou colocando aqui de todos nós, então eu estou colocando aqui, Thomas. Eu estou colocando aqui ainda. Eue aqui tinha a gente. Então eu estou colocando aqui, aí eu estou colocando aqui. Eu estou colocando aqui. Eu estou colocando aqui. a a a então você vai cumprir com a BRKM então pearli ok captures a lot ofClass no God remember to check in the chat dieta vai tercoous eu aprendi depois de casos na chuva O b�� 피ção na chuva-cucar matemão weaving matemão aqui o corpo está mesmo do heart você pode tratar tá�� tem judgement a palavra Então como vocês estão aqui, eles passam aqui no segundo o seu lugar. Vocês estão aqui, então eles estão aqui no meu caminho. Para mim, vocês são muito mais Texas, que você está aqui no final, mas deixam aqui no final da nossa atenção. Vocês estão aqui no final da nossa história, só que vocês estão aqui no final. Eles estão aqui no final. É o meu trabalho da que sou eule, que eu me faça pra com, que eu não vou porque não vou porque não for porque não vlo. Eles me acham que eu vou fazer alguém que eu vá com uma minha vida aqui, e eu não vou porque eu vou passar a sua vida. Me cantar com uma vida que eu vou passar para não ser como assim a sua vida. E aí em chúm asu nó là nhóm chúm asu a manh miền nhôm là còn không bận x-man là số mình có thể cao xóa cao anh em sợ xóa bàn toàn cao đó em chạm mơ chạm mươi diễn ra sao bây giờ em toàn cao tên vườn khói tên của club mình không sợ góp hóa nè em nhỏ máy cao khô trái nhà khô là nó cao tránh được lộm toàn cao xóa bàn tay với màn khô đi của mình to không nó viên đấy chẳng cao ngay na các bạn đã sọn nó mọi là việc không ở lúc màn dây vùng cái chỗ để cho sọ bỏ bị khẩu và dẫn bảo đọc của bài tìm vào bài tìm nó là lơ bản khẩu bàn tay là ná môi tự tục dọa bị nó bẻ khóa mơ vết bàn tay và sẵn bảo sọ nó không màn toàn màn toàn quên của bài tìm nó rồi con lửa bị khai thế thì mỗi lửa bị khai bảo tụi bày sọn mình quên nó bị sợ bị chứ nó lỗ màu vẹp lịch sợ rồi như rồi nhắn bày khái công toàn quên áo nó còn bây đầy nó còn bàn này tự tập cao áo tên lửa bị khai Ừ tôi mà vết toàn bảo bị khai phong sợ về chương phía nó bị than lục sọ nó bị đau lươn đau để có những gì chứ năm sau đó anh ở pháo lên bài tạch nh也可以 quên nhiều lồ môi tìm vào lửa bảnh và các thử 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 đối bà nhỏ rồi nhỏ rồi bảo nợ khoác rồi nhỏ rồi bảo nâng chó li sống em lhe não veja lá aqui a minha chuva de cá em jateis bokeh não vai ganchar a kai lá dám a dùng o que flui bem com a dâng vila com a vitória chồng a kia đầu deata da Dinh Pou Vô trong chão as faziai uma nova uma nova然maira de tudo de acordo com o ano bem o ano de verão tenho uma obra de frota não é como é de novo e de novo eu eu a a a as mães o marion ramos a a a marion a de e-mail da Ainda não esqueça. Os estudantes são suficientes para áreas se conectarem. Nos últimos anos estão acabando aqui para questões. Para o outro lado, as pessoas estão se conectarem. Como elas se conectarem? Sinceramente, elas conseguem se conectarem tudo pro Facebook. Porque estão conseguindo para o outro lado. Eram. Para as pessoas não conseguirem. Como vocês estão? Com vocês? Você dá uma vez para melhorar. Fui ai e uma vez no mundo está a fora. a tua mãe e do meu amor que aos motel Hà Lạc Thị em não có thể giúp anh em lạc thị xa xa nạ em a minha mãe cruzbrain ba da tát sắp diêng tới vinheta poraz vinheta pê não compreta minha mãe coman bão pao quando cao trí mê riêng não vai em manúan ovoa deão tài novoa chắc này em đòi về phụi mà hai chôn đăng kê bạn phải do pin ở nâng cha à Então ele terminaria todos os direitos. Mas eles não se enviar mais no dom. Isso é a primeira coisa que diz o que ele, que não é mais necessário. Para a segunda coisa, as pessoas podem fazer a primeira coisa sem as luzes. E acontece um série de a ferramas negras. E aí, o que você está dando as luzes? Estamos vendo as luzes, os cobertas, os pôrachas nos vão fazer às luzes. então em cima de pesquisa vc de rúss para fazer isso ele quer fazer isso eu não sei como é que resolve um ainda que isso as pessoas estão com a sâng e tem mais as pessoas que foram A gente começou a partir do barrenista, à partir do Subtitulado, a partir do barrenista. O barrenista foi criando e deixando tudo. A gente acabou de pensar que a gente ama. A gente deu o barrenista, a partir do barrenista, os movies eram para najem dos barrenistas. E a gente ainda ganhou o da quão era e voltou para o barrenista. A gente acabou de encontrar com a gente, a gente vai descarter e estão там na vida. E a gente apelou o barrenista. Si você é assim, o barrenista é nativo, A todos ao lado! Acabar ainda onde, quando nós... como a gente tem como uma loja como eles, Agora, hoje antes não conseguimos deixar esse pues In Skullos naاطa. Trash o cara cause da 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 foraANA, поэтому é como o Seoul Neisseram. Não dos pontos que está aqui. Mas não é como isso, mas não o mais. Você não tem maisowned para nenhum. Bom dia, com uma nova 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 na 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 na, com um become roteiro euroteiro. Muito obrigado, querendo, com a nova 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 nova. da lupa de dar de um dos dois dois minutos e não tem tempo na tem que faz você também vai não é isso em verão com a gente é a eu chamada dê paraửi tìm được no a em xâm ra John's Ma to a chave para cá acrasons para chó vô nao aqui na boa não támica saca bócrula aí mau que eu chamo ele é bom prazão pôta o minuto vai na mônia com ele é a mano corte a mano língua de novo no chão de tê eu não vou lá vai toa na sombra na bota mas a bãn saca mou de clonha de chaná de clonha com ele é bom para trom chão mais na mônia é bom lê mano ali não tô com o mesmo que você não pode usar o primeiro lugar o pai pai hanas tronca a clonha riêng nè a clonha ai de potasar só na pecao só na cronha rô o que é que é que é que é o 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 que eu sou eu, como eu. O que eu sou eu eu. Eu sou eu skulle por favor. Que eu sou eu do Brasil, minha camada, meu dono é tão tão mal que eu. Eu sou eu sou eu. Todos nós estamos aqui. E aí você se o mais é. Eu sou eu. Obrigado, eu sou eu estou aqui com uma coisa. Eu sou eu. Eu não sei o que estão aqui. E aí E aí a pê meridão bom né xe lá chụm dê ghê lá chụm dê vô potong chứ hãm đọc ma với cháu lãng luôn ai của nó ai màn bê màn bãi 7 7 7 lãn bãi con pia 7 7 7 lãn bãi a drop lưu can de clark drop lưu xa vẹn bó kê chia ca lãnh bó kê bán tờ xe mas não é bom uma dança ao final na verdadeira também a pessoa que tem e ai logo a pessoa que ajuda tinta para fazer tudo mais é mais acho que está a E aí e oxe manlan rôo que chào arochar bula air hmobie soco deus tupro Kimi estou lá no. a marca lua do noviante cúbaum que não compre só de Seattle comigo para a pan o Bofur tên pê não tem a xecu Instraol sem ánh bóm people atriba na de outrum cháu não pô ti Deus vai teux de cáu cheio m ou vitral para a pan심sta de sombre o vietbano a cidade de Jair Cheau não em frente à Lâm salada a a fissão minha trao chão a loco chá o outro Pneu mais chavos aون ghi Paul é umaiada dê wat a vida em Mãe o que não tá bom deus coriê o Rio 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 Tadão Tadão do meu irmão ma já não dê testão aqui de nuit antes não tendo uma boa tarde magoam PD um um Temos que formação espalhante faz um... Salvo. O corpo leva te e apareceu na futebol. Você que o corpo leva por tudo. Se é importante, o corpo levante deu na futebol. Isso se levante. eu estou aqui muitas coisas de mato os tempos que estão aqui eu não sei a gente não tem dúvida não é não vai dar uma luta lá para cá você não é o suta meriapos retrona com ele de um jogo 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 de um aqui no jogo de um minho de um jogo 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 de um . . . . . . assim , então eleva o cristão, eleva o cristão e do 1996, eleva o cristão Eleva o cristão e do Lucas, o cristão e do Black Island, o cristão e do Luz um e até a próxima uma sanção é um do que ela não é um em um 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 homem um 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 e aí você não vaiosh Vê que vem com kung, conhecemos, começamos para lhe ouçamos a gente tem um, não é? tá no meu caso é... a gente vai ver o que o que tem o que eu toco é uma pessoa que vai pra herá não tem o que a gente não tem e aí a afetou aqui 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 então o mundo o o o o o o o o o vídeo, lhe está começando a fazer a minha casa, mas o tempo essa é a nossa casa, mas o tempo do que se torne a casa, o tempo está chegando a casa, eu estou te atrapando a casa e não soa, eu estou te atrapando e não estou perdido, eu estou na casa casa e não estou a casa, eu estou a casa, eu estou aqui, eu estou a casa, sem Eu Pei Eu Pei .. .. .. .. A gente se perde um pouco mais nada, que seja machista. Não deixou a peça de novo. A gente se perdeu um pouco mais do mesmo. No momento vamos atrasar o que a gente estava vivendo. A gente estava pedindo báائes, porque a gente estava assistindo. Para o pessoal, o pessoal estava sempre a preparar a gente. e aí eu não vou lá para né tá da na chê vai ter sát na chimê riêng a bóng bóng cú bóng cú lê tá nắng nâng đẹp màn trả lăng châm ra đẹp ra đăng múi cơ bóng non lo boda sót nhiều tới chui sát lúc bóng trọng tay tầm rạp lẹm ăn trả nâng lát com yên bóng nó lo tác ra tiết của chó bạc giáo lát tiết là croc tà mong mê mê riêng bóng lên nặng bay tiên nhau xa man chắc em lê pessoal tácadal o Fifa na bọc c Jenna con lên mà lúa đáp em tiền dâu que man chặt ok Efan luôn tự do para cá qui kê tặp nos�� a minha lời chừng a chúm nưa cây chùm nửa nó punta snap minh chów mưa đây as long as it takes my noco y también chữ mưa bởi em thái mình có ai nào chung cho nó chung nửa thế nào mới lấy và cô có đẩy bảo tài na có trong da chóm đấy O que é? Coisa tal? É isso aí. Mas nós não estamos aqui. Nós só demos aqui. A gente tem o que está falando. Nós ainda temos aqui também. Nós temos aqui que ela não vamos fazer. Nós vamos aqui. Nós vamos lá. Até agora que você está aqui. Caitinante que vai receber as pessoas. Nós gastamos aqui. Vamos lá. Isso é algo que não está aí. a 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